Então bora pra gameplay, lembrando que inscrito Zika dá like logo no começo do vídeo. Então vamos lá, tamo de Lobito. O Han aí, o Gohan se conectou, o Gohan já matou, meu Deus do céu. Já começou matando, ou sendo morto. Agora eu não prestei atenção direito o que aconteceu. Vamos aqui na cautela. Por que, mano? Não sei se os caras estão de armadura, estão de baluarte. Que merda que os caras estão, já estão tendo trocação de tiro aqui. Já levou um, já vamos aqui em cima, ver o que pega. Não pega nada, meu Deus. Estou passeando pelo mapa, estou aqui. Empolgante. Um deserto aqui. Opa, veio dois, meu Deus, legionário, cabeça de vassoura. Vamos, tiro na cabeça. Aê, se ferrou, cabeça de vassoura. Se fodeu. Bora, bora, bora buscar mais, bora buscar mais. Já achei aqui no mapa, ó. Mini mapa importantíssimo. E toma, safada. Toma, danada. Vai, que delirio. Olha isso. Já tomou um aqui. Vamos soltar a Recon agora. Meu Deus, cabeça de vassoura. Meu Deus, o que eu fiz? Errou. Mata, mata. Pega, pega, morde. Morde. Ai, errou. O que se passa? Olha, olha o pre-fire. Meu Deus, como eu gosto de matar no meu pre-fire. Vocês não fazem ideia. Vamos pegar, garrão. Pega, garrão. Pega, garrão. Pegou, garrão. Vamos agora buscar aqui. Ih, meu Deus. Olha o free kill. Esse daí é kill de graça. É mesmo, é? Linha pesada, hein, mano. Vamos buscar aqui. Vai subir. Toma. Toma, meu Deus. Se não tivesse travado, não seria MC5. Vamos buscar. Tô no 3G. Tá melhor do que meu Wi-Fi. Oh, uma delícia. Morte explosiva. Toma. Não pode ir granada contra mim, né, galera? Mas eu posso dar granada. Vai. Tranquilo. Toma mais um. Morri. Granada. Meu Deus. Olha o feitiço contra o feiticeiro. Puta merda. Vamos aqui de novo, já no ritmo frenético. Pega, pega. Pega, pex, pex. Pega, pex, pex. Caraca. Vamos, Kog. Vamos, Kog. Te amolei. Os caras estão me tirando. Vamos. Já chega no pre-fire que eu adoro o pre-fire. Pra mim é tudo. Os caras colocam a cara. Os caras não veem que os tiros estão varando e colocam a cara. Vai. Ah, cabecinha de vassoura. Se ferrou. Bora. Galera, o som não está saindo porque eu estou com o fone de ouvido, tá? E não estou gravando o áudio interno. Olha um aqui, surpresinha. Puta que pariu, mano. Não acredito que morri pra esse maluco. Não acredito, mano. Caramba, mano. Não, você está de brincadeira. Bora. Enfim, vamos focar aqui. Estou falando pra caramba. Meu Deus do céu. Parece uma matraca galvão bueno. É tetra. Caraca, mano. Cadê os malucos? Sobe. Olha, está ali na frente. Vamos lá. Foca. Foca, mas não sufoca. Esse é o lema da quadrilha. Olha isso aí, meu Deus. Pega, pega, pega. Pega. Matei. Ah. Cabeça de vassoura de novo. Não, eu vou morrer pra ele de novo, né? Não é possível. Não é possível. Caraca, velho. Merda. Que merda. Ele está com óleo de cozinha no corpo. Porque as balas estão batendo nele e estão esquivando. Não é possível. Nossa. Ali no minimapa. Pre-fire. Ai. Como eu adoro, mano, pegar esses caras no pre-fire, tio. Os caras não veem que tu está sendo varado ali, cacilda, mano. Ai, MC5. Eu mato muito no pre-fire. Cabecinha. Cabecinha. Chama o Eloy. Chama o Eloy. Caraca, não peguei, mano. Pelo amor de Deus. Recarrega. Recarrega a Kog. Bora. Aí, recarregamos. Agora vamos. Pre-fire de novo. Ah. Ah, não. E morreu. Já vi. Está aqui dentro. Pega, 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 mano. Ah, peguei auxílio. Ah, faqueiro. Sabe por que é do meu time e você acha que eu sou poderoso? Percada. Ah, surpresinha. Surprise, motherfucker. Pega esse shimbing. Enfia no shimbing. Nossa, nada a ver. Que viagem é essa, velho? Ó, já avistei aqui. Já chega no... Ah, gohan. Infeliz. Toma. Ih. Peguei. Você é louco, cachoeira. Pega, pega, pega. Peguei de novo. Ah, surprise, motherfucker. Ah, o especial é aqui. Ah, mas não fui eu que matei. Como assim? Oxe. Tanquei tanto tiro no cara, meu. Você é louco, cachoeira. Galera, está acabando mais um aqui para cá. Ah, meu Deus do céu. Está imbatível. Lodge roubando tudo minhas kills. Pega o gohan. Pega o gohan. Pegue o gohan. Soltou o recon. Bora. Sai daí. Sai. O que eu estou fazendo aqui? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vira. Isso. Bora. Bora. Vai. Ih. Ih. Foi. Double kill, negas. Double kill. Triple kill. Quatro. Morri. Ih. Não foi. Não foi. Não foi. Ih, acabou a partida, galera. Estranhamente acabou antes. Ah, acabou o tempo, né? Caramba. Mas se você curtiu, avalia. Joinha. Se você quer ver mais vídeo edição zoeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sino. Tamo junto.